Fala pessoal, está vindo aí mais um mega concurso público, o concurso do TRF da Primeira Região, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para você trabalhar na Justiça Federal, ser servidor da Justiça Federal, que moral, hein? Que moral, mais um mega concurso. Eu vou falar aqui nesse vídeo tudo sobre o que está para acontecer, né? Esse edital aqui do TRF da Primeira Região já era para ter sido publicado, tá? Podemos dizer assim, está atrasado o negócio, né? Mas isso é até bom para quem não começou a se preparar, né? E aí eu vou falar aqui alguns pontos que eu já tenho aqui para trazer para vocês, alguns pontos eu já vou falar aqui e alguns outros a gente vai ter que aguardar o edital, tá? Primeiramente, o TRF da Primeira Região envolve, né? Envolve aqui esses estados, praticamente metade do país. O Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal. Então, praticamente metade do país aí está dentro do TRF da Primeira Região. E aí a quantidade de vagas para cada um desses estados, nós vamos ter que esperar, tá? O que acontece, gente, é que, assim, isso é uma grande pegadinha que acontece nesses concursos, vem sim uma quantidade pequena de vagas, tá? Vem ali, o Acre ali, duas vagas, Amapá, cinco, Amazonas, dez, sabe? Vem uma quantidade muito pequena, só que a quantidade de pessoas que são nomeadas ao longo do prazo de validade do concurso, que são quatro anos, é muito grande. Então você tem que ficar realmente, tirar um pouco dessa crença da tua cabeça, ah, eu não vou fazer o concurso porque são poucas vagas, né? Eu sempre pergunto para o aluno quando ele me fala isso, você quer um concurso só para ti? Você quer que o concurso venha só com uma vaga e essa vaga já seja a tua? Isso nunca vai existir, tá? Isso nunca vai existir. Então o que eu quero que você já coloque na tua cabeça? Bora buscar uma vaga? Dá para, sim, você se focar aqui, esqueça essa parte de quantidade de vagas, deixa isso nas mãos de Deus, até porque esses órgãos chamam muito além do número de vagas que vem do edital. A banca já é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Poxa, gente, por que não contrataram o Sebrasp logo, né? Porque o Sebrasp vai fazer o concurso da Justiça Eleitoral, o concurso nacional dos TRS unificados. E aí seria legal também o Sebrasp já pegar o do TRF1, ficaria na mesma banca ali e tal, né? Mas é a FGV, a temida FGV, o português da FGV, meu Deus do céu, Ave Maria Nossa Senhora, né? Só o professor Silvio mesmo, que é o que faz parte aqui das nossas mentorias para fazer nossos alunos gabaritarem esse português da FGV, né? Então temos aqui a FGV como a banca organizadora e, como eu disse, a qualquer momento podemos ter a publicação do edital. Eu já tenho aqui quais os cargos que vamos ter na maioria dos estados. Na maioria dos estados nós vamos ter esses cargos aqui, presta bastante atenção, tá? Vamos ter o analista judiciário, área judiciária, que é só para quem é formado em Direito. Se é formado em Direito, então você vai poder concorrer para esse cargo aqui. E também, se você é formado em Direito, para o analista judiciário, área oficial avaliador, tá? Então esses dois primeiros cargos aqui são para pessoas bacharel em Direito. Basta ser bacharel em Direito, não precisa nem ter OAB, nada disso não, tá? Agora vamos para o que interessa, analista judiciário, área administrativa. Aqui é para você que tem qualquer curso de ensino superior, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, tá? Um cargo aqui que eu acho que é o que a maioria das pessoas vão se inscrever, né? Temos o analista judiciário de tecnologia da informação, é para a galera da informática. Temos o técnico judiciário, área administrativa, que é para qualquer curso superior. Então esse analista judiciário, área administrativa, esse técnico judiciário, área administrativa, é aqui no TRF da primeira região para qualquer curso de ensino superior. E temos a grande novidade aqui que é o cargo de técnico judiciário, área policial. O que é essa área policial, Fábio? Esses tribunais agora, né, estão criando as suas polícias institucionais. São as suas polícias internas, tá? Então assim, é para qualquer curso de ensino superior e esse cargo policial vai ter TAF, vai ter prova física. E também vai ser exigida carteira de habilitação categoria B, tá? Para nenhum dos outros cargos vão exigir isso, tá? TAF, carteira de habilitação, não. Só para esse cargo policial aqui, de técnico judiciário, área policial, tá? Fábio, qual a quantidade de vagas e tal? Gente, a gente vai ter que esperar qual a quantidade de vagas por estado, tá? E para cada um desses cargos aqui, tá? A informação que eu tenho é que esse que eu acabei de colocar aqui, vamos ter em todos os estados, nem que seja só para cadastro de reserva. Um técnico judiciário, ele ganha já inicial R$ 8.259,65. Mas ainda tem ali alguns auxílios, benefícios, auxílio de alimentação, auxílio pré-escolar, assistência médica odontológica. Além disso, você tem também o analista judiciário, já inicia a carreira com R$ 13.994,00. E mais ali, os auxílios e tal, os benefícios. Então, é uma mega oportunidade, tá? Uma mega oportunidade mesmo de você, passando aqui num concurso público como esse, TRF da primeira região, conseguir mudar a tua vida, mudar a vida da tua família. O primeiro concurso que eu passei na vida foi de tribunal. Já no primeiro mês ali, recebendo um salário incrível desse aqui, muito maior que a iniciativa privada. Já pude tirar minha mãe de uma vida que a gente tinha de vendedor de flores e ensinava de trânsito. Então, assim, cara, é um concurso para mudar a tua vida, mudar a vida da tua família. Só cai de cabeça, só começa a se preparar e vê o que vai acontecer lá na frente. É assim que a gente tem que fazer. A gente não pode deixar que um concurso público, a gente fique com medo, com pensamento de incompetência, de incapacidade e não agir. E aí, você acaba ficando para trás. E não é isso que eu quero que aconteça com você. Bora fazer o seguinte, eu estou com um grupo de estudos no WhatsApp, tá? Esse grupo de estudos está aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá? Você vai aqui na descrição do vídeo, tem um linkzinho lá, clica, entra no grupo de estudos no WhatsApp. Lá eu estou colocando aula, lá a gente está colocando material para que realmente você dê os primeiros passos. E, cara, o que mais eu quero é ver você aqui conquistando a aprovação nesse concurso do TRF da primeira região. Vamos juntos? Então, vamos lá. Clica no link que está aqui na descrição, que eu te vejo lá no nosso grupo de estudos no WhatsApp. Vamos juntos! Tchau, pessoal! Um abraço! Fui! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.